Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo a Masterclass Oracle SQL do Zero. Eu sou Guilherme Brito, sou o Oracle Certified Master e fundador da DBOSM, e nessa semana nós vamos te mostrar como você pode dominar a linguagem SQL no Oracle Database, que é o banco de dados número um do mundo, e ser um profissional disputado no mercado de tecnologia. E nessa semana nós vamos executar juntos um projeto real da linguagem SQL saindo do zero. Então, mesmo você que não tenha nenhuma experiência na linguagem SQL, você vai sair daqui sabendo executar na prática o que as empresas precisam. Hoje, na área de tecnologia, diversas carreiras precisam desse conhecimento em SQL, como programador, analista de sistemas, analista de dados, cientista de dados, DBA, entre outros. E quem não tem conhecimento em SQL dificilmente vai conseguir aquela vaga que sempre sonhou, e dificilmente vai conseguir evoluir em uma carreira dentro da área de dados. Resumindo, nós vamos te mostrar como dominar a linguagem SQL e melhorar o seu conhecimento técnico no banco de dados mais utilizado no mundo, mas a melhor parte é que a gente vai fazer isso aqui na prática. Então se prepara, porque ao longo dessa semana a gente vai executar juntos projetos reais que um profissional de TI faz em grandes empresas, tanto em ambientes on-premises ou cloud. Mas antes da gente partir para a prática, eu preciso te explicar o porquê que faz tanto sentido você ser um especialista na linguagem SQL e no Oracle Database. Primeiro, que muitas vagas estão pedindo esse conhecimento. Então numa busca recente que eu fiz aqui no LinkedIn, mais de 70 mil vagas pedindo conhecimentos da linguagem SQL, sendo que dentro dessas vagas, diversas carreiras em TI, análise de dados, análise de software, entre outros. E outro ponto também muito importante é por que o Oracle? Porque o Oracle, de fato, é o banco de dados número um do mundo. Então você aprender SQL dentro do Oracle vai te trazer mais possibilidades, porque é o banco de dados mais utilizado pelas empresas. Agora, um grande ponto que você precisa entender. O mercado de tecnologia precisa de especialistas. Então se você conhece a linguagem SQL, domina a linguagem SQL, mas não tem uma certificação, com certeza você está deixando muitas oportunidades na mesa. Você poderia estar sendo muito mais valorizado, com melhores salários, um melhor reconhecimento estar recebendo propostas de grandes empresas. Então o grande ponto que você precisa entender é, se você tem um domínio de uma tecnologia e também mostra para o mercado que você tem, mostra no seu LinkedIn, mostra no seu currículo, isso te faz ser um profissional disputado pelas empresas, um profissional realmente muito atrativo para as empresas. E hoje nós temos ajudado muitas pessoas a tirar essa certificação também. A gente estuda de um jeito diferente, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, mas a gente ensina você a tirar uma certificação do jeito certo, que é testando cada tópico da certificação na prática. Muitas pessoas estão utilizando a nossa metodologia e estão conseguindo ter resultados muito expressivos, assim como o Ronaldo, que tirou a certificação ACA de SQL, o Uriel, que tirou a certificação 082, que cai muitos elementos também da linguagem SQL, e vários outros, como o Carlos Silva, o Wagner Roberto, o Jesus, o Rafael Estrabelho, o Carlos Renato, entre outros. Então, se você realmente quer aprender a linguagem SQL na prática, simulando o mundo real, fica aqui até o final desse vídeo, que com certeza você vai ver muita coisa prática para te destravar para esse próximo nível. E você deve estar pensando, mas quem é esse cara para me falar sobre a linguagem SQL? Eu sou o fundador da DBOCM, eu tirei uma certificação de muito destaque, que foi o Oracle Certified Master, eu fui o segundo Oracle Certified Master do Brasil, e o mais novo, realmente, no ano de 2010, né? E tenho mais de 18 anos de experiência na área de tecnologia, trabalhei 6 anos na Oracle, atendendo os maiores clientes da América Latina, e nós criamos uma metodologia que é diferente de um curso tradicional. Dentro da metodologia da DBOCM, a gente te prepara para o mundo real, para as empresas, com simulação do mundo real e prática, e também te prepara para uma certificação. A gente pega exatamente o jeito que eu estudei para um OCM, a gente pega uma metodologia, que a gente pega os tópicos da prova e traz para você simulação de como que você pode utilizar aquele tópico na prática dentro de uma empresa, para você realmente conseguir atender as expectativas. Você vai ver que, muitas vezes, coisas que são utilizadas dentro da certificação não são utilizadas nem em grandes empresas aqui no Brasil, e que você vai conseguir trazer muitas inovações, beleza? E essa mesma metodologia tem ajudado muitas pessoas. Hoje nós temos alunos que trabalham dentro de grandes empresas como essas aqui, que passam pela nossa metodologia para realmente se preparar para atuar dentro de grandes projetos e dentro de grandes empresas. Então, aqui a gente vai compartilhar exatamente o que realmente profissionais de muito destaque estão fazendo dentro de grandes empresas. E para quem que é esse workshop, né? Para você que está começando do zero. Cara, estou iniciando agora, estou buscando a minha primeira oportunidade. Banco de dados é o coração de tudo, e a linguagem SQL é a linguagem de banco de dados. Se você não conhece a linguagem SQL ou não domina a linguagem SQL, você, com certeza, vai estar tendo uma dificuldade muito maior de conseguir sua primeira oportunidade. Então, se você está estudando tecnologia, realmente estuda do jeito certo. Você vai ver um jeito que vai te preparar realmente, não só com a teoria, mas com a teoria e a prática já te preparando para o mercado. E muitas pessoas, às vezes, travam e falam, pô, mas é muito complicado o jeito de executar na prática. Cara, a verdade é que se você não souber executar na prática, você não está preparado para trabalhar dentro de uma empresa. Então, só com a teoria não quer dizer que você está pronto para atuar dentro do mercado de tecnologia. Então, muitas vezes, você está buscando o caminho mais curto, o caminho mais fácil, ou ficar só na teoria sem praticar, só que isso, de fato, não é o que vai te preparar para o mercado. Então, muito cuidado em querer realmente pular essas etapas ou buscar metodologias mais superficiais que não vão te preparar para o seu objetivo. E você, que já trabalha na área de tecnologia, seja como um DBA, um desenvolvedor, um arquiteto, um analista de banco de dados, essa Masterclass é para você que realmente está buscando esse próximo nível na carreira, você que quer tirar uma certificação, ou você que, no dia a dia, está sentindo falta de conhecimentos em SQL, você vê que não dominar SQL está atrapalhando o seu trabalho e que, com certeza, com esse conteúdo, dominando a linguagem SQL na prática, você vai conseguir entregar muito mais do que você entrega hoje. E vocês vão ver aqui, basicamente, o que te prepara para milhares de vagas e milhares de oportunidades. Hoje a gente tem visto que a demanda para o professor da nossa tecnologia tem sido muito grande, existem mais de 800 mil vagas abertas até 2025 e o mercado precisa de profissionais especialistas. Então, muitas vezes, se você só está naquele conhecimento superficial e não sabe fazer na prática, você não é especialista ainda. Agora, se você executa, coloca a mão na massa e chega no nível de uma certificação, você vai ser o profissional realmente disputado por muitas empresas e a gente vai te ensinar o que as faculdades não te mostram sobre banco de dados e sobre o que acontece dentro das empresas. Então, a gente vê aqui várias matérias, né, que Google, Apple e IBM, as maiores empresas de tecnologia do mundo, hoje, muitas delas não exigem diplomas universitários dos funcionários. Por quê? Na faculdade te dá só uma introdução. Não que a faculdade seja ruim, tá? Para muitos profissionais, a faculdade vai ser interessante para te dar uma introdução sobre o que é a área de tecnologia, mas você vai sair especialista da faculdade? Não. Você vai sair certificado da faculdade? Não. Então, muito cuidado em realmente colocar todas as suas apostas ali sobre o seu futuro profissional simplesmente na faculdade. Só a faculdade não é o que te prepara para o próximo nível. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Agora eu quero trazer para vocês um conteúdo prático com o Thiago para a gente poder te mostrar aí como que você pode iniciar esse projeto, essa Masterclass com a gente de muita mão na massa sobre a linguagem SQL. Então, vamos lá para o conteúdo prático. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa Masterclass SQL. Eu sou o Thiago e ao longo dessas três aulas nós estaremos dando um pontapé inicial na linguagem SQL. Vamos lá. Então, aqui inicialmente eu vou mostrar para vocês um overview de como que se dará essa Masterclass. Nós teremos três aulas. Nessa aula inicial nós estaremos entendendo o que de fato é um banco de dados, o que é a linguagem SQL e já botando um pouco de mão na massa entendendo as consultas básicas. Na aula dois nós vamos entender como que nós agrupamos e modificamos dados com a questão do DML que é a questão de inserção, atualização e deleção de dados. E também nós vamos entender como trabalhar com datas dentro do SQL. E na aula três nós temos a parte de seleção de dados de mais de uma tabela ao mesmo tempo. De duas ou mais tabelas que é a parte de junção de tabelas. Nós vamos entender ali os tipos de Joints e quem chegar no final dessa aula também vai participar aqui de um projeto final que basicamente você vai entender como que no dia a dia você vai receber uma requisição do seu gestor para você retirar dados do banco, como que essa linguagem vai vir e o desafio realmente será traduzir essa linguagem de negócio para uma linguagem SQL que o banco entenda. Então, fiquem aqui até o final, até a última aula que vocês vão ter muito conhecimento a agregar. Então, aqui nós iniciamos com essa aula e a parte inicial realmente é entender o que é dado e o que é informação. Então, o dado ele é aquele elemento bruto que ele não tem um significado específico por si só. Eles podem ser representados por números, texto e outras formas de representação. Só que o dado somente ele não conta uma história, ele não tem significado. imagina um conjunto de números que eu digo aqui para você 17, 23 e 49. Com somente esses dados você não consegue tomar decisão nenhuma, você nem sabe do que eu estou falando. Mas se eu disser, por exemplo, que esses dados são numerações que vêm de um sensor ou que vêm de uma estação meteorológica, você vai entender que dentro de determinado contexto esses dados podem ser baixos relativos a uma média, a um senso comum do que seria o correto e quando você pensa no 49 para uma temperatura já parece ser bem alto. Então, nesse cenário onde nós damos um contexto para esse dado, nós temos a informação que é aquilo que nós obtemos do dado após organizá-los, processá-los ou analisar esses dados dentro de um contexto. E o que é o banco de dados, então? É o local onde esses dados ficarão. são conjuntos de arquivos relacionados entre si que armazenam dados. Então, o banco de dados é onde você vai guardar todos esses dados que as aplicações usam, que vêm de sensores e outras fontes de dados. Os bancos de dados, que são esses arquivos, eles são gerenciados por sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são os SGBDs. A sigla em inglês fica RDBMS. Então, é basicamente um local central para onde as suas aplicações cliente apontarão e elas deixarão os dados armazenados lá. Não faz sentido você ter uma aplicação com 200 computadores utilizando ela e os dados serem registrados apenas no computador local, caso esses dados venham a ser necessários para os outros clientes, os outros terminais. Então, os usuários precisam ter esse acesso concorrente nos dados e o banco de dados serve para isso, ser um ponto central para que esses usuários acessem os seus dados. E aqui um pouquinho da história dos bancos de dados. Então, na década de 60 existiam dois principais modelos de banco, que era o modelo em rede, onde o principal banco era o Codasil, e o modelo hierárquico, onde o principal banco era o IMS, que era da IBM. Então, esses foram, de fato, os primeiros bancos de dados, foi ali no final da década de 60, e foi nessa época que os discos de armazenamento começaram a ganhar mais espaço e ficarem mais acessíveis também no nível de preço, de custo, para as empresas. Então, foi nesse momento que essa questão do banco de dados em si começou a ganhar forma e começou a se consolidar no mundo da tecnologia. Em 1970, então, Edgar Coddy, que é esse senhor aqui do lado, ele publicou um artigo conceituando o modelo relacional de banco de dados que permitia ali uma estruturação, a questão de relacionamento entre entidades e tudo mais. Então, de fato, o modelo relacional foi introduzido na década de 70 por ele. Depois disso, ainda na década de 70, a IBM vai lançar um projeto chamado System R, com o objetivo de demonstrar essa viabilidade da implementação daquele modelo relacional proposto pelo Coddy. E dentro do System R é que nasce, de fato, o SQL, inicialmente chamado de SQL, que era Structure English Query Language, criado por Donald Chamberlain, o da foto superior, e Raymond Boyce, da foto abaixo. Já em 76, nós tivemos um cientista da computação taiwanesa, o Peter Chang, que ele propôs o modelo de identidade e relacionamento num artigo que também está na referência desse material. esse modelo proposto por ele é utilizado até hoje e representa graficamente um banco de dados e ele facilita a compreensão das entidades, dos relacionamentos de um banco. Em 77, o Larry Ellison, Bob Miner e o Edio Oates, eles iniciaram uma consultoria chamada Software Development Laboratories, que se tornou depois a RSI, Relational Software Inc., e em 83, ela se tornou então a Oracle System Corporation e depois Oracle Corporation. Então, em 79, essa RSI lançou o Oracle versão 2 como o primeiro banco de dados relacional, aquela sigla RDBMS, que é a mesma coisa que SGBD, baseado em SQL disponível comercialmente. Então, foi o primeiro banco a ser vendido, comercializado pelo Oracle versão 2. E aqui começa, de fato, a história dos bancos de dados relacionais no âmbito empresarial e comercial. E aí, devido a esse surgimento de diversos dialetos, porque foram nascendo mais bancos, e nós tínhamos naquela época já o SQL, foi necessária uma padronização. Então, lá em 86 surge o primeiro padrão SQL criado pela ANSI, que é o American National Standards Institute, que é basicamente uma ABNT lá dos Estados Unidos. e como essa tecnologia dos bancos continua evoluindo até hoje, nós hoje temos, por exemplo, implementações de JSON dentro do banco, de outros tipos de estruturas que naquela época ainda não existiam, esse padrão ele vem sendo sempre revisado e adicionado às novas normas. Então, atualmente, nós estamos na SQL 2016. E aqui vem essa parte de conceituação. o banco de dados relacional é um tipo de sistema de armazenamento de dados que vai organizar os dados primeiramente dentro de tabelas e essas tabelas possuem linhas e colunas. E aqui cada tabela no modelo relacional representa uma entidade lógica. E o que seria uma entidade lógica? Por exemplo, digamos que eu tenha um comércio, eu comercializo produtos, eu tenho clientes que realizam compras desses produtos. Então, eu posso ter uma tabela que represente o cliente, uma tabela que represente o produto e uma tabela que represente essa venda ou a compra, dependendo de como você vai chamar ela. E cada linha aqui vai representar o que nós chamamos de uma instância daquele tipo de entidade. Então, por exemplo, em uma tabela de clientes, cada linha representa um cliente. Para compra, cada linha representa uma compra. Para produto, cada linha representa um produto. Então, cada linha é uma instância daquela entidade. E já as colunas, elas vão armazenar atributos dessa entidade. Então, por exemplo, eu tenho ali o meu cliente, esse cliente tem um nome, ele tem um CPF, ele tem um endereço, tem um telefone, um e-mail. Então, cada coluna representa um atributo desse meu cliente, uma informação sobre ele. Então, cada linha, eu tenho para cada coluna valores associados àquela instância específica. E as tabelas, elas podem ser relacionadas por meio de colunas comuns. Então, por exemplo, numa compra, eu tenho ali um cliente e eu tenho a compra. A compra precisa ser associada com esse cliente. Então, na minha tabela de compras, eu posso ter uma coluna que tenha ali um identificador único que identifique um cliente em específico. isso vai ficar mais visível ao longo dessa masterclass. Nós vamos fazer ali a condição de junção, por exemplo, na aula 3, que vai utilizar dessa coluna comum. E aqui vem aquele diagrama de entidade e relacionamento que foi conceituado e desenvolvido pelo Peter Chen, que é uma representação gráfica das entidades e os relacionamentos dentro de um banco de dados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela de empregados, que são os meus funcionários, tenho aqui a de trabalhos, tenho histórico de trabalhos, tenho departamentos. Então, por exemplo, o nosso empregado, ele tem aqui uma coluna chamada Department ID. Então, essa lista aqui embaixo do Employees são o nome das colunas e eu tenho esse Department ID. Ela faz uma relação à minha tabela Departments, que também tem uma coluna Department ID. Então, por exemplo, se eu tenho um empregado aqui, o Tiago, que ele está associado ao Departamento 1, aqui também o Departamento 1, ele tem as características desse departamento. Então, eu consigo entender que para aquele empregado é o Departamento 1 e depois eu pego a segunda tabela e olho, opa, esse departamento é o departamento de TI. Então, você consegue fazer esse relacionamento também com a linguagem SQL e nós vamos fazer isso nessa Masterclass. E aqui, os principais componentes do diagrama de entidade e relacionamento são as entidades. Então, nesse exemplo, por exemplo, employees é uma entidade, departments é uma entidade, locations, countries, regions, job history e jobs. Todas essas são entidades que estão representadas aqui. Nós temos também os atributos, que são aquelas propriedades ou características de uma entidade. Então, essas são aqui as colunas e esses são atributos dessa minha entidade. então, por exemplo, a entidade empregado, ela tem um atributo chamado e-mail, ela tem um atributo chamado nome, o primeiro nome, first name. Então, aqui você consegue fazer essa associação também. Os relacionamentos são aquelas associações ou conexões entre as entidades. Essas são representadas aqui por essas setinhas. Então, no caso aqui, empregados, employees, tem um relacionamento com departments. Por quê? Porque department id consta tanto na minha tabela de empregados quanto na de departamentos. Então, existe uma associação. Tenho também aqui, por exemplo, associação de empregados com jobs. Eu tenho um job id aqui e um job id aqui. Então, existe esse relacionamento. E também existem cardinalidades, que são regras que especificam quantas instâncias de uma entidade podem ser relacionadas a outra. E aqui, dentro de um banco de dados Oracle, a maioria dos objetos do banco é associado a um esquema específico. Então, o que é um esquema? Ele é uma coleção de estruturas lógicas de dados ou objetos de esquema. Esse esquema vai pertencer a um usuário do banco de dados e tem esse mesmo nome que o usuário. Cada usuário vai possuir um único esquema. Então, por exemplo, eu tenho o usuário Tiago dentro do banco de dados. Esse usuário criou uma tabela. Então, essa tabela pertence ao esquema Tiago, que é o conjunto de objetos que pertencem a determinado usuário. Então, no Oracle, você tem a criação de um usuário e todos os objetos que ele criar pertencerão ao seu esquema. Cada usuário tem seu próprio esquema desde que ele crie objetos dentro do banco de dados. Os objetos de esquema, eles podem ser manipulados via SQL e esses objetos são basicamente tabelas, índices, sequências, todos os tipos de objetos que nós temos dentro do banco. Existem também alguns objetos que não pertencem a esquemas, eles são do nível de sistema do nosso banco de dados, como, por exemplo, diretórios, roles, privilégios, profiles, que eles não têm um dono específico, eles fazem parte do banco de dados em si. E aqui eu tenho um exemplo de um banco de dados que tem dois esquemas, então é como se eu tivesse aqui o usuário RH, esse daqui seria o seu esquema, ele criou essas tabelas, então a tabela de empregados, rescisões, tudo aquilo que tem a ver com o RH, ele fez aqui e criou, então eu tenho o usuário RH e esse daqui é o esquema RH. E eu também posso ter um usuário comercial dentro do mesmo banco e ele vai ter as suas próprias tabelas, tabela vendas, recebimentos, pedidos, tudo aquilo que tem a ver com o comercial. E aqui, esses esquemas, eles estão dentro do banco e eles se enxergam, então se você tiver os privilégios necessários, você consegue ser o usuário RH, por exemplo, e acessar uma tabela do vendas, só que aí você precisa ter o privilégio para executar essa ação, dentro do banco você não vai conseguir executar uma ação a não ser que você tenha o privilégio para fazer. E quando nós falamos de bancos de dados relacionais, ele permite que os usuários tenham acesso a esses objetos dentro dele através da linguagem de consulta estruturada, que é o nosso SQL. Esse SQL é uma linguagem padrão que pode ser usada para realizar diversas operações nos dados, como por exemplo, selecionar, inserir, atualizar, excluir registros. Por exemplo, a seleção, hoje nós faremos como na massa mais à frente nessa aula. E o SQL também oferece suporte a consultas complexas, que vão envolver ali a utilização de várias tabelas ao mesmo tempo. Uma vez que existe essa separação entre as entidades, é normal que em uma consulta você precise de dados não só do empregado, nem só do departamento, mas que você consiga mesclar esses dados na mesma consulta. E é através de junções, de uniões, que nós conseguimos fazer isso. Então, o SQL existe e é utilizado em diversos sistemas gerenciadores de banco de dados. Nós temos aqui o SQL Server, Postgre, o Access, SQLite, o MySQL, o Oracle Database. Então, nesse momento, você pode estar se perguntando, tá, mas eu começo por qual? Vou começar pelo Postgre, pelo Oracle, pelo SQL Server, qual que eu devo iniciar? Então, aqui, existe um site chamado DB Engines, que eles têm um ranking, eles fazem um ranqueamento já há vários anos dos principais SGBDs, né, dos principais sistemas gerenciadores de bancos de dados e é isso que a gente vai analisar agora. Então, acessando aqui o DB Engines, nós temos esse ranking, tá, e ele mostra aqui os principais bancos. Então, o Oracle permanece aqui em primeiro, o MySQL em segundo, SQL Server, Postgre, depois entra o Mongo, que é um banco não relacional, tá, então, você precisa analisar, de fato, qual que é o principal banco. E aí, você pode estar perguntando, tá, Thiago, mas como é que eles calculam esse ranking? Então, vamos ver aqui sobre o método deles. Esse método leva em consideração vários pontos, tá, então, por exemplo, o número de dimensões do sistema em sites. Então, ele utiliza para isso o Google e o Bing para fazer esse levantamento. Ele também leva em consideração o interesse geral no sistema com o Google Trends. A frequência de discussões técnicas sobre o sistema nos blogs Stack Overflow e o DBA Stack Exchange, que são os principais fóruns sobre discussão de banco de dados. Temos também aqui número de ofertas de trabalho onde esse sistema gerenciador é mencionado, para isso ele utiliza os sites Indeed e Simply Hired. Número de perfis em redes profissionais como o LinkedIn, nos quais esse sistema é mencionado e também leva em consideração a relevância em redes sociais, tá, então por exemplo aqui no legado do Twitter, agora é X, ele conta aqui a quantidade de tweets que mencionam aquela tecnologia. Então digamos que é um apanhado geral sobre os bancos. Então vendo o ranking, hoje quem está na liderança levando em conta esses parâmetros é o Oracle. E outro ponto que eu gosto de verificar é que quando você está aprendendo algo é legal que você feche esses ciclos com uma certificação. certificações dentro do mercado de TI elas têm muito peso no currículo. Você consegue sair na frente em determinados processos seletivos se tiver as certificações corretas. E o Oracle ele também tem uma certificação para SQL que é a 110071. Então aqui nesse link vocês podem abrir vocês vão ser encaminhados para essa página da certificação, tá, e aqui tem todos os tópicos que você precisa dominar para passar nessa prova de certificação. Nós da DBL-CM já temos um treinamento voltado para isso, tá, para preparar para essa certificação. Então você precisa fechar esse ciclo do SQL, né, então hoje o Oracle é o único que tem uma certificação dedicada ao SQL. E uma vez que você tem a certificação não é você colocando e dizendo no seu currículo que você conhece SQL. É uma empresa gigantesca a nível global, dona da tecnologia que está certificando que você é um profissional que domina a SQL. Então isso tem um peso muito grande. E aqui nesse momento alguns alunos me questionam, tá, Thiago, mas se eu aprender o SQL do Oracle, então vai ser exatamente igual no Postgre, no SQL Server? E a resposta simples e direta é não. Mas uma vez que você tem os conceitos de um banco para outro muda um pouquinho. Existe ainda aquela questão do dialeto que vem lá de trás antes da questão do ANSI surgir. Então existem funções que no Oracle existem e que em outros SGBDs não vão existir. Mas aí você vai conseguir se adaptar e pesquisar. Ah, eu preciso fazer uma conversão da data. Eu sei que no Oracle funciona assim, eu já sei o que precisa ser feito, então eu dou um Google, uso o chat GPT e descubro qual que é essa função no outro SGBD. e como você inicia os seus estudos em SQL, tá? Você tem aqui basicamente dois caminhos. O primeiro é você fazer uma instalação de um banco de dados em um ambiente de teste e depois apontar o SQL Developer. Então a ferramenta da Oracle para acesso ao banco de dados e ali você consegue digitar SQL, tá? O SQL Developer é essa ferramenta aqui. Inclusive na segunda aula eu vou estar utilizando ele, nessa aula ainda não. e até eu já deixo o primeiro desafio aqui para vocês. Esses dois links mostram como fazer a instalação do Oracle no Windows e depois a instalação do SQL Developer e apontar esse SQL Developer para esse banco no Windows. E hoje eu não estarei utilizando ele, eu estarei utilizando uma ferramenta gratuita da Oracle chamado Oracle Live SQL. Então para você acessá-lo é só clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa tela aqui. Se você já estiver logado, você vai ser direcionado para essa tela de colocar o código, tá? Então aqui eu já posso digitar meu código SQL e começar a praticar. Caso contrário, caso você não tenha uma conta a hora quando esteja logado, você precisa fazer o login. Caso não tenha a conta, pode criar uma conta, é totalmente gratuito e você pode estar utilizando essa ferramenta aqui sem custo nenhum. E aqui vamos iniciar de fato, né, falar sobre o SQL. Então a linguagem SQL, ela consiste em basicamente quatro principais categorias de comando. Nós temos aqui o DDL, o DML, o DCL e o TCL. O DDL seriam aqueles comandos que vão definir, vão criar uma estrutura ou um objeto dentro do banco, alterá-lo ou excluí-lo. Então, por exemplo, temos aqui os comandos create, o alter e o drop. Então, por exemplo, eu quero criar uma tabela dentro do meu banco. O que eu vou utilizar? Um create table. Então é um conjunto de comandos que serve para esse fim. Temos também o Data Manipulation Language, que é o DML, que são comandos que vão manipular os dados das tabelas de fato. Então, nós temos aqui o select, o insert, o update, o delete. Então eles vão selecionar, inserir, atualizar ou deletar dados. Em algumas literaturas, trata-se o comando SQL separado dessa categoria. E aí vem um conceito de DQL. Aqui, particularmente, nós não vamos utilizar esse conceito. E na sequência, nós temos o Data Control Language, que é o nosso DCL. Esses comandos vão controlar o acesso e as permissões, os privilégios, de usuários e roles aos objetos do banco de dados. Nessa categoria, nós podemos colocar os comandos grant e revoke. E nós temos também o Transaction Control Language, que é o TCL, que serve para gerenciar transações. Então aqui eu tenho o commit, o rollback e o save point. E aqui nós vamos começar as práticas, tá? Então, o primeiro comando que você precisa saber é o comando SELECT, que serve para você extrair dados de tabelas ou views dentro do nosso banco de dados. A sintaxe básica dele é o comando SELECT. Você vai passar aqui uma série de colunas que você quer fazer a seleção, em seguida FROM, o nome do esquema ou usuário, ponto, o nome da tabela e depois uma cláusula WHERE, que serve para você fazer a filtragem dos dados. No comando SELECT, nós podemos estar utilizando um asterisco ao invés de passar o nome das colunas. Isso vai fazer com que o banco traga todas as colunas daquela tabela. Não é recomendado utilizar esse tipo de sintaxe, porque isso gera, em determinados casos, um problema de performance no banco. Então, o ideal é que você realmente passe, por exemplo, aqui o nome das colunas. Então, agora, aqui no SQL worksheet, nós vamos fazer alguns testes. Eu vou estar deixando para vocês, juntamente com o PDF dessa aula, esse script dentro de um arquivo .rar e aqui nós temos a criação de uma tabela. Então, o comando para a criação da tabela é o CREATE TABLE e eu vou chamá-la de CLIENTES. Para eu criar uma tabela, eu passo o nome da coluna, o tipo dela e as opções. Nesse caso, eu vou dizer que aqui eu tenho uma chave primária, depois eu tenho um nome, que é do tipo VARCHAR2, que serve para armazenar texto. Em seguida, eu tenho a idade, que é do tipo numérico, NUMBER. Cidade e estado também utilizam o tipo texto. Aqui esse número é a limitação de caracteres que ele vai ter. Em seguida, um salário do tipo numérico. Então, eu posso vir aqui, copio, e aqui no nosso LiveSQL, eu colo esse código. E aqui para rodar, eu tenho duas opções. Eu tenho aqui no meu lado direito, um botão verde RUN. Eu posso clicar aqui para rodar, ou eu posso selecionar todo o código e apertar CTRL ENTER no meu teclado. Então, aqui ele já me deu a informação que a tabela foi criada. E aqui no LiveSQL, eu posso verificar que a tabela foi criada clicando nesse menuzinho aqui, venho em esquema, vai aparecer aqui mais esquema selecionado e aqui eu já vejo que essa tabela foi criada. Clicando em cima dela, eu consigo ver toda essa estrutura de colunas. Então, aqui são as colunas, o nome delas, qual que é o tipo, qual que é o tamanho, a precisão, enfim, todos os dados para essa minha tabela. Para voltar naquele campo de código, venho aqui em SQL Worksheet e nós temos já aqui o nosso código. E na sequência, eu vou fazer a inserção de dados nessa tabela. Então, eu venho aqui, eu posso copiar todo esse texto, substituo esse aqui, vou apertar aqui Ctrl A no teclado para selecionar tudo e Ctrl Enter para executar. Então, ele já inseriu todas as linhas na tabela. Na sequência, eu vou apagar e aqui a gente vai fazer o primeiro select. Então, vamos pegar esses dois selects aqui e colar aqui para dentro. Vamos selecionar o de cima, então, select asterisco, from Clients, Ctrl Enter, ele já me mostra aqui o resultado dessa execução. Então, ele seleciona todas as linhas, não tem o filtro nenhum sendo feito e todas as colunas. Então, ele me traz todas as colunas dessa tabela aqui. De maneira alternativa, eu posso selecionar a segunda consulta por ter Ctrl Enter, que ele vai me trazer aqui somente nome e cidade, porque eu especifiquei a lista das colunas que eu quero trazer aqui nessa consulta. Aqui nós temos a palavrinha reservada distinct, que ela serve para eliminar duplicatas do retorno da minha query. Então, eu utilizo o distinct sempre depois da palavra select e passo aqui o restante da query. Então, ele vai retornar linhas únicas, ele não vai trazer repetição. Aqui nesse caso, seria uma tabela carros, onde ele traria as marcas únicas sem duplicatas, tá? Então, trazendo para o nosso exemplo, eu posso fazer um select distinct cidade from clients. Então, se eu executar aqui, vamos fazer um teste antes sem o distinct. Posso fazer essa seleção aqui. Então, ele vai me trazer São Paulo, Curitiba, Curitiba, duas vezes, mais uma vez Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, duas vezes. E se eu quiser trazer isso sem repetições, eu utilizo o distinct. Então, notem que já caiu. Tem agora São Paulo, Porto Alegre e Rio, Brasília e Curitiba em um valor sem valor aqui. Valor nulo que a gente chama dentro do SQL. Então, ele serve realmente para você eliminar essas duplicatas do seu retorno. Através do SQL, nós também podemos ordenar como esses dados são retornados para nós, fazendo, por exemplo, uma ordenação pelo dado mais importante que nós desejamos analisar. Digamos que eu queira, por exemplo, aqui, selecionar a marca, o modelo e o ano de uma tabela fictícia carros, eu quero fazer uma ordenação por ano. Então, ele vai iniciar do mais velho para o mais novo. Essa ordenação por padrão, ela é feita de maneira ascendente. E eu posso estar utilizando tanto a palavra que representa essa coluna, o nome da coluna, quanto a posição. Então, essa posição ano fica na posição 3. Marca é 1, modelo é 2, ano a 3. Então, order by 3 vai me fazer uma ordenação por ano. E eu posso também passar aqui as palavrinhas ASCII e DESC. Então, se eu passar ASCII é o padrão, por isso, eu não preciso especificar ASCII, a não ser que eu queira deixar bem legível aqui esse tipo de ordenação. Ou eu posso fazer aqui um DESC, que essa ordenação vai ser feita de maneira descendente. Então, aqui no nosso exemplo, vamos copiar esse código e analisá-lo aqui. Então, digamos que eu quero selecionar aqui o nome e o salário dos nossos clientes, eu quero uma ordenação por salário. Quando eu executo isso, vocês vão notar que o salário vem aqui do menor para o maior. O nosso maior é 6 mil, o menor é 4 mil. Como o salário fica na segunda posição, se eu executar aqui order by 2, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, notem que ele calculou, ele colocou aqui na tela, mas é exatamente o mesmo. Mas digamos que a minha análise requer que eu veja primeiro os funcionários com maior salário. Então, eu preciso fazer uma ordem decrescente, do maior para o menor. Então, eu vou utilizar a palavrinha DESC. Posso estar fazendo essa consulta aqui. E agora, o 6 mil é o primeiro e o 4 mil é o último. Então, eu inverti a ordem dos resultados. geralmente, a ordem é alterada com aqueles atributos, aquelas colunas que são de maior importância para a sua análise. E quando nós fazemos uma análise, é muito importante nós fazermos uma limitação das linhas retornadas, fazendo ali uma economia de recursos para o nosso banco de dados. Se você já vem de uma faculdade ou já viu a linguagem SQL, provavelmente você se deparou com aquela sintaxe como o do MySQL, que tem uma palavrinha chamada limit no final, e você passa um número para limitar o número de linhas para essa consulta. No Oracle, é um pouquinho diferente essa sintaxe. Aqui nós temos o fetch first, o número de linhas, rows only. Ou nós temos uma pseudo coluna que nós chamamos que é a row none, que é uma coluna que não fica visível, mas que o Oracle utiliza para fazer a ordenação. Só que essa forma que utiliza o row none, ela não é a mais recomendada para você utilizar, porque quando você faz a ordenação ali com o order by, o row none, ele é específico das linhas trazidas antes da ordenação. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui a seleção de carros, trazendo a marca e o modelo deles, fazendo uma ordenação pela marca, order by 1, e eu quero trazer as primeiras 10 linhas apenas. Então, eu posso utilizar o fat first para isso. Agora, quando eu faço o select marca modelo from carros, onde row none menor ou igual a 10, limitando pelo row none e fazendo um order by 1 pela marca, notem que a filtragem aqui ocorre antes da ordenação. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai pegar a tabela, ele vai pegar lá os registros na ordem que eles foram inseridos e vai marcar 10, vai colocar ali, vai enumerar essas linhas como 10. E depois vai fazer essa ordenação. Então, ele não vai fazer da maneira correta. A gente vai ver isso no SQL Live. Nós podemos utilizar o row none, ainda assim, só que para isso a gente precisa utilizar um recurso um pouquinho mais avançado que é a subconsulta. Então, aqui na cláusula from eu posso utilizar o select, isso aqui vai gerar como se fosse uma tabela, esse resultado, e aí eu consigo fazer esse tipo de operação. Então, vamos ver no SQL Live. Então, aqui no primeiro caso, eu quero selecionar da minha tabela clientes, ordenando por salário de maneira decrescente e fazendo um fat for as três linhas apenas. O que eu estou buscando aqui? Os três clientes com maiores salários. Então, quando eu executo isso aqui, eu tenho aqui os resultados retornando do maior para o menor, e eu corto, digamos assim, para esses três funcionários. Notem que esse é o resultado esperado. Primeiro, Daniel com 6 mil, Kathleen com 5,600 e o Igor com 5,500. Agora, notem o que vai acontecer quando eu faço a filtragem pelo Ronan ordenado pelo salário. Já mudou. Ele trouxe aqui a Carla, trouxe o Bruno e trouxe a Alice. não faz sentido, por quê? Ele primeiro faz esse select aqui, tá? E dentro desses, ele vai fazer essa ordenação por salário. Posso até colocar de maneira decrescente aqui, mas não vai mudar nada, tá? Então, posso executar. Mudou aqui somente a ordem. E aqui, para que eu consiga fazer o mesmo resultado da primeira com o Ronan, eu preciso fazer primeiro select, fazendo essa ordenação de maneira decrescente e depois a filtragem pelo Ronan, tá? Então, executando isso aqui, agora sim, eu tenho o resultado de Daniel, Kathleen e Igor com aqueles salários que nós vimos na primeira consulta. Outro ponto importante para melhorar a legibilidade do seu código até a apresentação dele e do resultado em relatórios é a utilização de alias de colunas. Então, você pode dar aqui um alias, um apelido para essa coluna. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um select first name, esse é o nome da coluna na tabela, mas eu quero apresentá-la como o primeiro nome, from a tabela. Então, eu consigo fazer isso. Temos também alguns cenários que nós utilizamos funções dentro do banco e aqui, por exemplo, a função count, eu posso marcar aqui um apelido como contagem, por exemplo. Então, aqui existem diversas formas de você dar esse apelido para a coluna. por exemplo, você pode dar aqui um select na coluna nome e você quer trocar esse nome para nome do cliente. Então, você utiliza aqui as, você abre aspas duplas, não pode ser simples, e aqui nome do cliente e fecha aspas. Depois, eu também posso fazer um alias sem a palavrinha as. Então, aqui cidade, quero mostrar como cidade natal. Então, quando eu executo isso aqui, notem que aqui em cima, na disposição dessa ferramenta, ele já coloca esse alias dessa maneira. No SQL Developer funciona da mesma forma. Você coloca, ele vai mostrar lá em cima o nome dessa coluna como o alias que você deu para ela. Você também pode utilizar alias sem o as e sem as aspas duplas, quando essa palavra não tem espaço. então, por exemplo, eu quero aqui que ao invés de nome ele mostre cliente e cidade pode permanecer cidade natal. Então, notem que aqui apareceu cliente. E caso eu execute aqui, coloque aqui cliente custom e nós rodarmos esse código, aqui ele já diz que temos um e. Ele não mostra nada porque ele esperava aqui uma vírgula ou a próxima. Nesse caso, se eu quisesse mostrar cliente custom, por ele ter um espaço ali no meio, eu preciso rodar dessa forma. Então, eu preciso colocar aspas duplas aqui para denominar esse alias. O outro exemplo é aquele das funções. Então, digamos aqui que eu queira fazer uma contagem das cidades da minha tabela clientes. Então, eu tenho aqui as contagens e note que aqui em cima veio o count. Então, isso aqui está estranho mostrar essa função aqui em cima. Então, eu posso melhorar essa exibição aqui colocando um alias, por exemplo, número de clientes. Aí, eu dou mais sentido para aquela coluna, eu trago mais legibilidade. Eu bati o olho aqui, eu já sei o que significa. Então, aqui nós temos uma ordem que nós chamamos de ordem de precedência. Então, é o que o Oracle vai avaliar primeiro quando ele está resolvendo ali a query. Então, aqui são ordem de precedência de operadores. Então, primeiro de tudo, ele vai resolver operadores matemáticos. Primeiro, os operadores unários. Então, quando você tem um número negativo, por exemplo, você tem um número menos um. Esse menos que vai na frente do um, ele é um operador que não está fazendo uma subtração daquele número. Ele determina que o um será negativo. Então, isso que quer dizer um operador unário. na sequência, regra de matemática. Vai fazer primeiro a multiplicação e a divisão, depois a adição e subtração e também a operação de concatenação, que é esse pipe duplo aqui. Depois que ele analisou os operadores, ele vai verificar as condições. Então, a igualdade e a diferença maior, menor, ou maior, igual, menor, igual. Depois, os operadores is no, is not no, like, between, in, exists. E depois, os operadores lógicos, que são a negação lógica not, end e or. Geralmente, esses operadores são utilizados na cláusula where, que é onde nós temos ali condições para que esses dados sejam retornados. Basicamente, é onde você filtra os dados que você está buscando no banco. Essas condições podem ser comparação de operadores matemáticos, então, igual, diferente, maior, menor, ou comparação utilizando cláusulas SQL. Nós temos, por exemplo, o snow, o like, o between, o in e o exists. E dentro de uma cláusula where, você pode ter não só uma, mas diversas condições. Então, por exemplo, eu quero um carro, eu quero que a cor dele seja preta e a marca seja Volkswagen. Ou eu quero um carro de até 35 mil reais e que ele seja da cor vermelha. Então, você pode trazer esse tipo de informação já filtrada nas suas consultas SQL. E para você separar essas condições, você utiliza aqui os operadores lógicos. Então, nós temos aqui o OR, que ele representa o OU, então, ele vai retornar verdadeiro se qualquer uma das condições separadas por esse operador for verdadeira. Então, por exemplo, em uma consulta ali naquela tabela de carros, por exemplo, eu quero um carro que ele seja verde, então, a cor igual a verde ou o preço menor que 18 mil. Então, em uma query dessa, ele traria tanto carros que sejam abaixo de 18 mil, mas que não necessariamente sejam verdes, porque a condição de preço menor que 18 mil foi cumprida, ou ele pode ter carros mais caros que 18 mil, porém da cor verde, porque a condição de cor igual a verde foi feita. Outro operador que nós temos é o AND, que é o E. Então, nesse caso, ele vai retornar somente se as condições separadas pelo operador forem verdadeiras. Então, no caso do carro verde e o preço menor que 18 mil, se eu tiver um operador E separando eles, eu preciso que o carro seja verde e que ele seja mais barato que 18 mil para que ele seja retornado na minha consulta. E, por fim, nós temos o NOT, que é o NÃO. ele vai basicamente retornar os valores para condições onde a condição não é verdadeira. Então, se eu coloco, por exemplo, um NOT na frente dessa condição de carro verde e preço menor que 18 mil, ele vai trazer apenas carros que não se encaixem nessa filtragem. Então, aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, eu quero o select de tudo que tem na minha tabela vendedores, todas as colunas, onde o salário seja igual a R$3,200. Então, ele vai trazer somente onde essa condição for verdadeira. Quero a marca, o modelo e o ano de carros que tem um preço maior que R$35 mil e cor preta. Então, aqui, ambas essas condições precisam ser verdadeiras para que ele traga. E agora, eu quero, por exemplo, veículos com preço menor que R$25 mil ou cor diferente de azul. Então, aqui eu vou selecionar a marca modelo dos carros onde o preço é menor que R$25 mil, essa primeira condição, ou NOT cor igual a azul. Então, se o carro for azul, ele vai retornar verdadeiro, porém, o NOT inverte, então ele retorna falso, vai retornar tudo aquilo que não é azul ou que o preço é menor que R$25 mil. Vamos fazer um exemplo desse no SQL Live. Então, aqui no SQL Live, o usuário simples, né? Por exemplo, eu quero o nome e essa cidade de clientes onde a cidade seja São Paulo. Então, eu posso executar essa query e serão me retornadas Alice e Fernando, porque a cidade deles é São Paulo. Posso também fazer aqui um nome e idade de clientes onde a idade seja maior ou igual a 28. Então, selecionando esses dados, o 28 é incluso, porque tem aqui o sinal de igual ou maior. Eu não vou ver nenhum resultado aqui menor que 28. Já o end, por exemplo, eu quero o nome a idade e a cidade de clientes onde a cidade seja São Paulo e a idade seja 30. Então, executando isso aqui, ele vai me trazer apenas um registro da Alice, porque ela tem uma idade de 30 que completa essa condição e a cidade é São Paulo que fecha essa. Então, aqui retornou verdadeiro, aqui retornou também verdadeiro e ele retorna. Já o or, ele precisa que uma das condições sejam verdadeiros. Então, eu quero aqui nome, idade e salário dos meus clientes, onde o salário seja acima de 5 mil ou que ele tenha a idade de 30. Então, selecionando aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos que o Bruno, ele tem uma idade de 25 anos. Então, a idade dele é menor que 30. Já o salário, 4.500, não é maior que 5 mil. Mas como essa condição aqui foi verdadeira, ele está nessa lista, porque basta que uma das condições seja verdadeira, uma ou outra. Então, se uma for verdadeira, ele já será retornado aqui. E o notch serve para fazer uma inversão, digamos assim. Então, nós queremos aqui o nome e a idade dos clientes, onde, idade menor que 30, com o notch. O que isso quer dizer? Eu quero que sejam retornados todos os clientes que a idade seja maior que 30. Então, executando aqui, ele vai me trazer aqui, 30, 35, 32, 31, 33 e 34. Em alguns cenários, nós podemos desejar fazer a filtragem dos dados com base em um intervalo de valores, entre dois valores. Então, eu posso, para isso, utilizar a cláusula between. Então, eu faço aqui, por exemplo, o modelo ano e o preço da minha tabela carros, onde o preço fica em uma faixa entre 20 mil e 25 mil. E eu também posso fazer a negação do between. Então, por exemplo, quero modelar o preço dos carros, onde o preço não esteja entre 20 e 25 mil. Então, ele vai pegar tudo abaixo de 20 e tudo acima de 25. Ele vai excluir aqueles resultados onde essa cláusula for verdadeira. Então, aqui no nosso SQL Live, eu posso fazer essa execução aqui. Ele vai me trazer o nome e a idade de clientes onde a idade fique entre 29 e 33. Então, ele inclui esses intervalos, tá? Notem que 29 está aqui, 33 também. Eu poderia simplesmente colocar aqui um notch e executar. E aí, esses registros aqui não apareceriam nesse resultado. Tudo que é abaixo de 29 é retornado e tudo que é acima de 33 também. E nós também podemos restringir linhas onde determinada coluna é ou não nula, usando isNull ou isNotNull. O valor nulo dentro de banco de dados, ele significa a ausência daquele dado. Existem algumas colunas, alguns atributos que, para as instâncias, elas nem sempre vão existir. Então, você coloca ali um valor nulo indicando a ausência desse valor. Então, aqui nós podemos fazer uma filtragem por esses dados. Por exemplo, quando eu fiz a inserção aqui em cima, eu inseri duas cidades nulas. Então, eu especifiquei nulo aqui para a cidade desses dois últimos registros. Eu não consigo fazer a comparação de nulo com igualdade, porque ele retorna um dado desconhecido e aí, consequentemente, não me retorna dados. Vamos ver isso aqui no SQLite. Então, por exemplo, eu quero o nome e a cidade dos clientes onde a cidade é nula. Então, executando isso aqui, Kathleen e Leandro, que são aqueles dois registros, não possuem uma cidade associada. E caso eu queira aqui apenas aqueles onde a cidade não é nula, eu uso aqui cidade is not null. Então, executando isso, todos que forem retornados aqui não têm a cidade nula. Tem algum valor associado a essa coluna. Se eu tentar fazer essa comparação aqui, nenhuma das linhas vai ser retornada. Nenhum dado encontrado. Porque isso aqui retorna verdadeiro ou falso, isso aqui também, mas isso aqui retorna para o Oracle um status de desconhecido. Quando ele recebe desconhecido, ele não retorna nenhum dado. E basicamente, pessoal, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Só que para que vocês consolidem esse conhecimento que vocês viram e até para trazer esse aprendizado ativo para vocês, eu deixei aqui alguns exercícios. Então, são cinco exercícios que vocês precisam resolver utilizando SQL. Todos eles vão utilizar esses conceitos que eu mostrei nessa aula. E lá no início da aula dois, a gente vai iniciar essa aula resolvendo esses exercícios aqui. Então, como tarefa, vocês têm que resolver esses cinco queries. Não são queries tão complexas. E a resolução dessas questões, nós estaremos fazendo já no início da segunda aula. E relembrando, pessoal, é fundamental que vocês pratiquem esses conceitos em um laboratório de vocês ou no Oracle SQL Live. Porque vocês precisam botar a mão na massa. Porque eu fiz na frente de vocês que vocês vão entender esse conceito, que vocês vão internalizar ele totalmente. É necessário que a prática venha acompanhada dessa teoria. Esse é o objetivo desses exercícios e eu espero que vocês façam. Então, lá na aula dois, nós estaremos fazendo essa correção desses exercícios. Bacana? Dito isso, foi um prazer estar aqui com vocês nessa aula um. E agora fica contigo aí, Guilherme. Interessante, né? Isso que nós te mostramos não é nada perto do que a gente poderia te mostrar sobre o que um especialista na linguagem SQL faz dentro de grandes empresas e também o que cai dentro de uma prova de certificação. E é claro que em um só vídeo a gente não consegue ter tempo para poder te mostrar tudo. O nosso tempo já está acabando e a gente vai precisar finalizar. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro é que não existe uma fórmula mágica para você realmente ser um especialista na linguagem SQL e não adianta querer pular etapas. E no próximo vídeo a gente vai continuar práticas mão na massa para continuar esse projeto que a gente vai estar desenvolvendo aqui durante essa semana com muita mão na massa para te preparar realmente para o próximo nível. Vai ser incrível que a gente vai te mostrar muitas coisas que caem na prova de certificação da Oracle de SQL e a gente vai entrar mais fundo sobre a linguagem SQL na prática. Então fica ligado no seu e-mail que assim que o segundo vídeo for liberado a gente vai te avisar por lá. Mas eu preciso saber o que você achou desse primeiro vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esses conceitos da linguagem SQL que foram aplicados nessa primeira aula então deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre as práticas deixe na nossa comunidade do Facebook tira um print da tela coloca lá a sua dificuldade que a nossa equipe vai estar à disposição para te ajudar. E se você chegou até aqui clique no botão que está aqui abaixo entre no nosso canal do Telegram para baixar o seu PDF e os scripts dessa aula. Vai ser muito importante também você ter além dos vídeos ter acesso a esse material complementar. Nos siga nas nossas redes sociais se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e habilite o sininho para você não ficar de fora dos próximos vídeos porque todas as semanas a gente solta conteúdos novos para te ajudar nesse próximo nível. Nos siga no Instagram no Facebook e lá no LinkedIn porque todas as semanas tem novidades aqui para te ajudar a acelerar a sua carreira profissional dentro da área de tecnologia. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo